E aí família, beleza? Mais um vídeozão, Motovlog Brasil, vídeo da real. Tô aqui com a Orneton carburada, família. Não anda, essa moto tá linha demais, hein, viu? Dá uma atenção, mano, a Orneton carburada, rapaziada. E a CBR60 foi vendida, mano, isso aí. Os filhos do canal viu buscar a CBR60 e já levou ela, hein, rapaziada? Eu tô só com a Orneteira de leilão, né? E com a CB1000, né, família? Vamos ver o parceiro Marco, né? Vamos colocar um retrovisor na CBR60, né? Só pode ir assim, vou... Quero que vocês comentem na metade do vídeo aí, qual retrovisor eu coloco na Orneteira, né? Não são os Orneton carburada, né? Se eu coloco entre os Ornizoma, ou coloco entre os Ornizoma e o Centro, mano. Porque Orneton tá chave, hein, família? Só o primeiro Orneton, velho. Vamos andar aqui um grauzinho de rua, né? Porto o rio, né? Cria... Tem que ser equilibrado nesse grau aqui, hein, família? Esse grau aqui é complicado, hein? Primeira marcha, veja a curva no grau, né? Voltar. Vai pra sua mão certa, ó. Esse grau aqui é pesado, né, família? Vamos dar um corte de giro de KM, velho. Corte de giro de KM, rapaziada. Pega esse corte de giro, ó. Olha a chave de lado, ó. É o famoso grau de lado, né, família? Pega esse grauzão de lado, ó. Raspar a rabeta. Raspou o bonito, hein, família? Cê é louco, deixa a boa nesse grau aqui, hein, filho? Agora eu me tenho esse grau, me tenho esse grau. Mano, se for novo no canal aí, se inscreve, ó. Vamos tirar a água ainda, mistura aí, só vamos naquele moldura, né? E deixa o like já no vídeo, mano, que ajuda bastante, beleza? Neutro. Nossa, mano, raspar a rabeta da ornete e neutro, mano. Raspar a rabeta da orneteira e neutro. Vamos lá, se for no passado, né? Tem que levar pra fazer um gavinho, já justinho, né? Na orneteira, né? Ele falou que nesse momento é um dois-dia, ó. Cara, ela aqui na oficina do... Pra ele fazer, tipo, uma revisãozinha básica, né? Vamos ver que tá tudo ok na moto, né? Vamos deixar ela aqui na bancada, né? Vamos ver o que pode ser mais o que tá fazendo aqui no orneteira. Uma hora depois... Tudo ok no orneteira, mano, não tem nada errado no orneteira, né? Agora eu vou mandar ele pra casa, né? Vou pegar esse bimio ali, pra nós dar um rolezinho ali mais tarde do seu bimio, né? Mano, vi ser um colegio dessa moto, hein? Tipo cachorro louco, família. Grau de lombada, ó. Toma. Grau de lombada, ó. Derretei nas betas da orneteira, ó. Derretei nas betas da orneteira, família. Você é louco, mano. Vixava na betas da orneteira, tão carburada, hein? Então, mano, eu fiz o seguinte. Vou alinhado, né? Como for mais tarde ali, eu volto a gravar com o CB1000, né? Vamos dar um role... Tá louca, é? Nossa, mano. A maluca atravessando, velho. Parece que eu passei no motelê de lombada, né? Eu fui errado também, mas a novinha atravessando no local proibido, rapaziada. É doido, mano. Quase a leve ela na frente. Se bate ali, mano. Você é louco. Estragar minha moto mais do que estragar ela, hein? Também, eu vou chegar dentro de mim, tá dando um grau, já, ó. Portão, é automático. Tente abrir o... Vou apertar no controle, no grau do portão descontrole, abre, hein? Vamos pegar essa parte aqui, ó. Ela é barro, né? O pedidor vai apertar no barro, ó. Ah, o portão tá aberto, já, ó. Ixi, o portão quase imprensa no grau, velho. Tava passando no grau no portão, o portão quase feita com nós no grau. Tá doido, o portão. Então, mano, o retão aí tá top, hein? Na outra semana lá, vai ter o vídeo dela só o cano, né? Então, mano, deixa o teu like no vídeo, então, se for novo no canal e se inscreva, rapaziada. Eu tô no CBMil, família. CBMilzona. Vou ir no parceiro Mac, mano. Eu vou tirar aqui a máscara negra que eu coloquei no farol da CBMil. Pra quem não sabe, aí eu coloquei a máscara negra, mano. Preta. No farol da CBMil. Aí eu vou tá tirando, velho. Tô testando um kit de Xenon nela, mano. Deixa a CBMil lá. Um kitzão de Xenon chave, hein, aqui, ó. CBMil só o cano, ó. Pega o cortão de giro nevoso da CBMil, rapaziada. Vamos lá no parceiro Marco, né? Tira esse kit aqui, né? Pega, família. O Xenon eu coloquei na CBMil. Esse Xenon aqui tá forte, hein, família? Sexta-feira, olha pra isso. A gente tá vivendo na rua já. Mano, esse Xenon aqui ficou forte mais na CBMil, rapaziada. Dá atenção, ó. Olha o Xenonzão pesado, família. Vamos lá com o Xenon ligado, né? Só pra tirar onda daquela desfilada chave, hein? Será que sobra um grau de 130? Ixi, subi aqui na BR, né? Vamos dar um rolêzinho aqui na BR, meu. Reluzinho de quebrada, né? Chama no rolê, né, família? Chama no rolê. Mano, deixa o seu like no vídeo, beleza? Ajuda bastante o vencimento do canal. Se for novo no canal, se inscreva. E compartilha o vídeo com os amigos, mano. Que agradeço de coração, beleza? Tamo junto, seus loucos. Vamos passar aqui no posto. Abastecir a BB1000, né? BB1000 tá louco, hein, rapaziada? Pensa na moto que gasta, né? BB1000, vai ser louco. Um rolêzinho, vocês sabem, mano. 50 reais. Abastecir aqui 100 reais, 100 pila, né? 100 zão, fio. 23 litros. Já era, hein? Pra nós rodar bastante agora, hein? Que não encheu o tanque, hein, família? Como a gasolina tá cara, né? Vamos acelerar a BB1000 agora, né, rapaziada? Chama naquele modelo, hein? 116, tem uma curvinha ali, né? Aqui chama a famosa curva da morte, rapaziada. Vamos deitar a BB1000 nas curvas, hein? Deitando nas curvas da BB1000, rapaziada. Não tem essa humilha, ó. Tipo cachorro louco, família. Nossa, mano. Essa trovação aqui é perigosa demais, família. Você é louco. Não recomendo ninguém dirigir assim, mano. Como eu tô pilotando, beleza? Chama, hein? Vamos dar um grauzinho aqui, ó. Pega esse grau, ó. Corta giro, fio. Ixi, mano. Vou parar da Federal, hein? Vou parar da Federal aqui, né? Vamos passar aqui, se tá suave, né? Nossa, mano. Tá tendo um blitz aqui, mano. Tá tendo um blitz, família. Nossa, mano. Caí na blitz com a CB1000 solcando, família. Azedou rolê, família. Azedou rolê, hein? Nossa, já tudo é na cola, senhor. Já tudo é na cola, hein? Nossa, não vou parar na blitz, não. Eu vou parar na blitz, não. Plata levantada, a CB1000 solcando. E pra galera comentar, mano. Tô com documento de CB1000 aqui. E fio a documento de CB1000 em casa, parceiro. Até agora. Vamos dar fuga, né? Vamos dar fuga, mano. Vamos dar fuga, mano. Vamos dar fuga, vamos dar fuga do CB1000. Viatura na cola, né? Viatura na cola, hein? Vamos despicar a viatura, né? Nossa, mano. 130 viatura na cola, família. Vamos pegar um retão bom aqui, mas vamos acelerar bastante esse bilhão aqui, ó. Vem na bota, viatura. Vem na bota, viatura. Vem, vem. 150, família. 160, curvinha, curvinha. Vamos mandar voltando agora, vamos mandar voltando, mandar voltando. Nossa, família. Que fuga, hein, família. Um simples rolê, velho. Acabei caindo na blitz, velho. Quando eu vi que tava na blitz, tava em cima. Se eu voltasse, ele ia dar fuga do mesmo jeito, né? Vou correr lá pra quebrada, velho. Ó, cortando giro na ponte, ó. Mano, que sorte aí que eu não consegui, que os polícias não conseguiam me pegar, velho. Que sorte eu dei, família. Não vão vazar, né? Tá mostrando a BR, não, que as escadas, eles vão avisar no rádio aí, né? Vão ser bem-vivos, tal, tal. Deu fuga, né? Aí, tem que ficar esperto, né? Se os polícia pensam que é moto roubada, mas não é moto roubada, né? Não é moto roubada, não é o rirabito, por quê, velho? Esqueci o documento da moto em casa, velho. É a moto soltando. E pra acabar de complementar, tava com a placa levantada, família. Meu, eu parti pra casa, eu parti pra casa, que é melhor, velho. Não parti pra casa, né? Não é bom não ficar mostrando aqui, não, velho. Quem sabe que vamos fazer outra brisa aqui perto, né? Pra entrar pra favela. Aí complica, né, família. Tem que andar de perto, você tem medo, depois de uma fuga dessa. Já vi muitos casos assim, o cara dá uma fuga, fica mostrando na rua, velho. Aí é pego, hein? Mas não pode vacilar, não. Bora pra quebrada aqui, ó. Vamos entrar aqui já pelos becos, escondidos, ó. Vamos dar aquele rolêsão monstro. Então, mano, faz o seguinte, deixa o dedo, dá um like, se você for novo no canal e se inscreva, beleza? E ativa o sininho pra ter pra gente nos próximos vídeos, né? Porque é só vídeo pesado, hein? Playlist de vídeo, velho. Só vídeo pesado. Vídeo de motovog, vídeo da Brasília e vídeo de vida real, né? Debit Moto, Motovog Brasil. Só vídeozão pesado, hein, rapaziada? Se inscreva aí no canal, que é de graça, mano. Só vídeo pesado pra você, hein, família? Vamos parar aqui perto de casa, né? Aqui não tem problema aqui, não. Vamos parar aqui pra nós contar que não foi essa fuga, hein, mano? Olha a CB1000 como tá, mano. Não é uma placa do CB1000, velho. Se a moto vai ficar uma placa abaixo, mano, eu não ia... Eu não ia parar, não. Eu ia parar na bit, velho. Fiquei levantar a minha placa, né? Sorte que assim não, eu tô a placa, família, ó. Plaquinha mil graus. E os cá pisando na moto, tô tocando, família. Dá atenção. CB1000 tá louco, hein? Então, no próximo vídeo vai ser a nova cor da CB1000, hein? Vou botar uma cor muito top nela, hein, rapaziada? Muitos estão comentando pintar a CB1000 de vermelho, hein? Será que vai ser vermelho a nova cor da CB1000? Mas isso vai ir pros próximos vídeos, tá? Vamos tocar a CB1000 aqui, né? E vamos pegar o ornetão agora, vamos pegar o ornetão. O ornetão tá ali dentro de mim em casa guardada, velho. Vamos pegar o ornetão, né? E tá rolê de ornete agora. Então, mano, foi o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você for novo aí, deixa o likezão, beleza. A gente já sabe, né? Se inscreva no canal aí. Falou, valeu. Fui. Se inscreva no canal.